Fala galera, eu sou o Felipe Zambartini e estamos aqui em mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas para você aprender o Power Stop Paralelo E é isso galera, vocês sabem que eu sou patinador profissional de street mas fiz muito urban na década de 90 e agora eu estou voltando a fazer bastante urban e o urban evoluiu para muitas coisas uma delas são as formas com que você para, que se tornaram slides ou Power Stops tem até campeonato dessa categoria de slide mesmo e eu estou aprendendo coisas novas e o que eu aprendi? O tal do Power Stop Paralelo que para mim nada mais nada menos que é um Royal de SESI Slide eu sabia fazer, sabia não, eu sei fazer no street mas o que acontece no street? Do street você desliza com o Soul Plate com essa parte aqui você não usa as rodas então você vai ó, eu vou fazer na grama para não arranhar meu patins muito mais que já está no street você dobra assim ó você dobra ao ponto de que as rodas as rodas elas não pegam no chão, entendeu? agora o Power Stop Paralelo do Urban você faz totalmente com as rodas então para mim foi uma coisa totalmente nova e aí como eu venho aprendendo essas coisas novas eu tenho colocado no meu Instagram, se você quiser me seguir arroba Felipe Zamba, eu tenho postado lá e aí uma galera já começou a me mandar Zamba, como é que você está parando desse jeito? Zamba, dê dicas e aí eu peguei e pensei cara, eu vou dar uma estudada de como as pessoas ensinam essa manobra principalmente profissionais de slide e cara, eu fiquei olhando como eles ensinam falei cara, eu vou ensinar como essa galera, como a maioria dos vídeos tem de Power Stop ensina e aí eu estava conversando com um amigo meu explicando isso, ele falou mas Zamba, você aprendeu como? eu falei, aprendi diferente aprendi mais fazendo curva e tirando o peso do pé aí ele falou, cara, explica exatamente como você aprendeu e é isso, cara essas dicas aqui não é a única forma com que você vai aprender o Paralelo Stop entendeu? Foi a forma com que eu aprendi tá ligado? Então é assim, ó vamos começar um pouco do zero sobre a patinação pra você entender o Power Stop Paralelo tá ligado? É assim, ó você aprende a patinar tem aqui vídeo no canal aprenda de vez a patinar tá aqui, ó inclusive eu gravei aqui na rodela mesmo tá aqui no card você aprende a patinar você começa lá, né a marchinha a marchinha e aí vai evoluindo o joelho flexionado, o peito pra frente vai jogando depois você aprende a curtir o patins, ó ó você aprende a curtir o patins por quê? cara, na patinação o que que é o legal da patinação? é o cara patina, patina não é o flow só rema, rema, rema não é o cara rema rema, 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 rema para de remar e curte, ó e tô curtindo o rolê tá ligado? isso é o legal da patinação então é uma dica que eu dou pra você é você saber patinar sem tirar o pé do chão olha ó olha só curtindo, ó isso isso foi da onde eu comecei a fazer o power stop como? eu comecei a fazer curvas mais fechadas, ó ó aí, ó aí você fala nossa Zamba mas isso tá longe de ser um power stop foi uma curva mais fechadinha dobradinho que deslizou um pouco, ó aí você começa a fazer o que? essa curva um pouco mais fechadinha olha, ó você tá curtindo aqui o patins e faz ela um pouco mais fechadinha, ó o patins já dá uma deslizada aí você fala pô tá vou te dizer de novo Zamba mas isso daí já você vai fazer o power stop? não mas te dá uma noção de controle de deslizar entendeu e aí agora eu não vou demonstrar tanto eu vou mais falar pra ver se vocês entendem da onde eu tirei o meu power stop o que acontece olha só eu não falei pra você fazer essa curva um pouco mais rápida assim eu percebi duas coisas é você vai com peso no corpo o seu peso tá totalmente no chão assim, ó tipo, você tá cravado no chão quando você vai fazer a parada você levanta o corpo você quebra o peso você tira totalmente o peso do patins no chão entendeu? então a primeira coisa que você tem que fazer patinar assim, ó curtindo e aí fazer umas curvas mais fechadas e aí entender que fazer essas curvas mais fechadas quando fizer é tirar o peso do patins, ó tirar eu empurro do chão e levanto e tiro o peso do patins a terceira coisa esse pé aqui não o pé não esse pé que dobra assim não esse pé que dobra tipo pé de roal esse pé da frente você tem que se preocupar mais com ele porque a travada desse pé da frente não é legal errar no power stop então, ó você vai fazer assim, ó se preocupar mais com esse pé mais com esse sabe? é quase o power slide é um clássico o power slide é aquele lá assim, né? ó o power slide é assim esse é o power stop paralelo você tem que se preocupar da mesma forma do power slide esse pé da frente dobrar ele inteiro aí você fala beleza, ó entendi vou patinar aqui tô curtindo a patinação curva mais fechada e tirando o peso e esticando bem esse pé como faz pra dar realmente o power stop que é o pé dobrado de roial assim, ó né? ó como faz pra fazer esse? cara você vai evoluir isso muito aos poucos eu faço isso se você perceber quando eu preparo o meu power stop paralelo eu meio que faço uma mini curva uma outra mini curva e aí faço entendeu? porque eu aprendi a fazer no curva o que você pode fazer? que nem aqui, ó tem essa linha no chão e aquela linha ali eu marco essa linha no chão aqui, ó e tento fazer uma curva pro lado de lá, ó e vou pegando a manha, ó ó o que eu vou fazendo? tem esse L aqui, né? essa listra e essa listra você pode fazer com um giz no chão eu vou vir desse canto desse canto e vou tentar desse canto dessa linha, né? paralelo a ela e vou tentar fazer a curva e parar antes da outra linha olha, ó ó foi uma curva, olha só eu vim de lá e parei antes dessa linha você vai começar a evoluir nisso o seu power stop você vai começar a fazer ele com curva e foi isso que eu comecei a evoluir, ó eu fui indo, ó paralelo a linha ó, e virei e virei lembre-se você tem que se preocupar em tirar o peso do patins e esticar bem o pé da frente tira o peso do patins, ó e abaixei e levantei tirei o peso do patins se preocupar com esse pé da frente tá esticado e esse pé que vai tá de royal ele já vai tá dobrado por conta da curva, né, ó que a curva é assim ele já vai tá dobrado e aí não tem atalho, galera você tem que começar a tomar seus tombos você tem que ir começando a evoluir, ó você faz lá, ó bem curva, olha tô paralelo a linha que eu te falei do L, ó ó, ó olha lá, cara eu tava paralelo aquela linha e parei antes dessa linha e você vai diminuindo essa linha entendeu? você vai começar a diminuir e começar a fazer mais reto, ó eu tô paralelo a linha mas vou fazer um pouco menos curva, ó menos curva faltou pouco e isso você vai evoluindo e é isso, galera é teve um passo a passo mas acima de tudo é um bate-papo com você cara esse vídeo, às vezes é mais só pra te incentivar a falar cara, vou fazer esse power stop aí não é exatamente essas dicas que farão com que você faça a manobra é a sua força de vontade esse vídeo, talvez, é apenas um incentivo pra você pegar e ir lá e aprender esse movimento que é muito legal e se vocês assistiram o Urban passado tá aqui no card o quarto vídeo de Urban eu usei muito o power stop na rua cara, ele é muito seguro ele é uma forma de parar muito legal lembrando, galera que não é com qualquer roda que você faz ele uma roda muito macia gruda muito no asfalto gruda muito nas superfícies e acaba travando então não é fácil eu vinha tentando o power stop o power stop há um tempão só que eu tentava com o meu outro patins que a roda é muito macia cara, eu nunca conseguia travava demais agora que eu tô com o fila NRK Fan que as rodas são muito superiores e elas são um pouco mais duras cara, tá saindo muito fácil olha o patins ajuda muito o patins ajuda demais ele é hard boot é um patins urbano a roda é uma roda bem superior então é isso você tem que obviamente ter um equipamento ideal um patins urbano ideal se você precisar pode chamar a gente no whatsapp aqui da nossa loja go roller tá aqui o whatsapp tá aqui o nosso site pode chamar a gente te explica tudo e não tem atalho galera não tem atalho tenta seguir essas dicas e lembrando galera mais uma vez essa não é a única forma com que você vai aprender o power stop tem várias dicas bem legais no youtube pode procurar tá em inglês how to how to paralelo stop e é paralel stop how to paralel stop cara você vai encontrar várias formas então galera essa não é a única forma de você aprender o paralelo stop e eu já falei e vocês sabem eu sou patinador profissional de street eu tô aprendendo esses movimentos tem gente que é profissional disso e deve saber muito melhor que eu mas eu não quero deixar de tentar passar esse conhecimento porque o melhor de quando você aprende uma coisa pra você seguir entendendo ela e praticando é ensinar também beleza e é isso galera eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos do canal da mesma forma com o que eu gosto de fazer pra vocês gostou curta compartilha pros amigos vamos expandir mais e mais a cultura da patinação beleza e é isso eu aguardo vocês até o próximo vídeo do canal que vai ser sexta-feira às 10 da manhã até lá tchau 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 tchau